Jack se fudeu! Machuca o alafantinho agora, Jack! Aqui é zunicha, porra! Produção, roda a vinheta aí que eu tô empolgado. Muito obrigado, queridas Wild Bluezats! E aí, galera do Wild Blue! Beleza com vocês? Tá todo mundo tranquilo depois dessa trombada? Eita, caralho! Produção! É, produção, agora tem trabalho duplo, hein, meu irmão? É rodar a vinheta e pegar o óculos, faz as porra tudo direito aí. Galera, esse capítulo, essas revelações, esse final, puta merda! Eu peço pra vocês irem no site da VNG e conferirem os figuros mais baratos do Brasil e usando o cupom de desconto que tá aí na descrição. Esses figuros ficam mais baratos ainda. Vamos lá, mas agora vamos começar o review. E temos a capa do capítulo anunciando a nova saga! Acabou a aliança pirata. Apesar da aliança do Rufi e o LoL continuar. E começou a saga versus Yonkos! E que color spread foda! Lindo! Esse Yoda é muito foda, minha gente. E tem gente teorizando vendo esse color spread. Ah, não! A Carrot vai entrar no bando! O Pedro tá lá também, caralho! Vai entrar ninguém no bando, não! Porra, produção, eu vou confessar que eu queria um mink chamado Alejandro, já que a gente tem nome latino aí, né, Pedro? Pô, seria massa pra cantar uma Lady Gaga, né, não? Alejandro! Alejandro! Ale, Alejandro! Ale, Alejandro! Tá bom de Lady Gaga, caralho! Que eu tô empolgado nessa porra! O capítulo começa na tranquilidade, né, galera? Rufi e Momonosuke conseguem ouvir a voz das coisas. E o Ino Arashi fica impressionado com o Rufi por ele conseguir ouvir também. Jack continua o seu ataque e agora eu tô imaginando ele com a voz do Bane de Batman. O Batman do Nolan, no caso. Of course! Let's take the elephant down! E já que eu tô com a mão assim... O Jack fica pensando nas torturas que ele pode fazer com o Zunisha. É filho da puta mesmo esse vilão. Toda vez que eu olho pra cara do Jack, dá vontade de dar um supapo na cara dele. Aí fica pensando em tirar os olhos, cortar a língua, tirar as entranhas. Vem, que filho da puta maldoso da porra! O Rufi só consegue ouvir a voz. Ele não consegue falar com ela, nem sabe de onde vem. É dito que o Roger e o Oden também conseguiam escutar a voz, mas eles não conseguiam se comunicar, tal qual o Rufi. E aí, meus queridos? Zunisha somente usa o Hinengan de Pen, de Naruto, no Momonosuke? E faz o samurazinho enxergar o bando de Jack ali perto. O Momo confirma a localização e os minks já começam a se organizar pra combater o Jack no mar. E Momonosuke ouve mais. Ele diz que Zou no passado cometeu um crime e precisa ficar vagando daqui até a eternidade. Sacanagem. Mas é isso mesmo, pessoal. Zou cometeu esse crime, precisa ficar vagando e agora tem que agir sob ordens. O Zunisha pede então pro Momonosuke o comandar e a permissão pra lutar. E o elefante, ó, já de joelhinho pra cima, ó, inclinando. Vai cair, caralho! Mas aí Momonosuke grita até sair sangue do pulmão. Vai, Zunisha! Luta nessa porra! E aí o elefante dá uma viradinha. E meus queridos... Segura essa tromba grossa e majestosa, porra! E o Jack só olha com cara de cu. E WOOOOO! Jack e o bando inteiro dele são estraçalhados por Zunisha e a calmaria volta a Zou finalmente. Mas eu aposto que ele ainda estará em Wano esperando todo mundo pra guerra ao lado do seu capitão Kaido. E digo mais, será o adversário do Zoro. O Inuarashi não sabia que Zunisha podia ser comandado. E o Kinemon se pergunta se o Oden, o pai de Momonosuke, sabia se seu filho tinha essa habilidade de comandar Zunisha. E aí eu fico pensando, será que o Momonosuke é Uranus, a última arma que falta aparecer? Afinal, seus poderes se assemelham muito com os de Shirahoshi, que por sua vez pode controlar monstros marinhos. E o Nekomamushi se preocupa com algo então. Como o Jack navegou ao ponto de conseguir encontrar Zou? Isso é bastante preocupante, porque agora qualquer inimigo pode chegar em Zou. Eles precisam descobrir esse método, porque agora Zou não tá mais segura. Foda que rende um momento bem legal de interação entre o Uruf e o melhor dos minks, o Nekomamushi. Ah, velhinho, descobre aí! Você é realmente alegre, corom-nha-nha! Depois o Uruf pede comida para partir em sua missão de rescate ao Sanji. Vansmokes are coming! Big Mom is coming! E no final, vemos um Dendemushi informando o Kaido que as comunicações com o Jack foram perdidas. Um Dendemushi do Apu, porra! Isso significa que a aliança Kid Hawkins e Apu se aliou ao Kaido? Não! Parece que o Kid tá preso no penúltimo quadrinho. Atentem bem a textura da calça dele, etc. E ouso dizer que ele tá preso ao lado do Basil Hawkins ali. Apu traiu a aliança com o Kid e o Basil Hawkins e se aliou ao Kaido, só reiterando o quanto ele é filha da puta com o Eustace Kid. Então Kid e Hawkins, eles podem ser aliados na guerra contra o Kaido, hein, Wano? E é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades que pintaram aqui no All Blue, inclusive os reviews desses mangás maravilhosos que a Panini mandou pra gente revisar. E eu sou o João Henrique, esse vídeo que é muito importante para o canal. Se é a primeira vez que você tá aqui, inscreva-se que ainda vai vir muito mais One Piece e o carro-chefe do All Blue. E me sigam nas redes sociais que aparecerão no final do vídeo. Até a próxima, galera!